Estamos aqui em Montrou, na Suíça, mostrando uns amigos que eram virtuais aí, a gente está conhecendo aqui, a Regina e o Benjamin, que eram lá de Maringá, do Paraná. Estamos fazendo um videozinho aqui para mostrar para vocês. Eles vão falar um pouquinho, já que vêm em Rio, que vêm em Fikernak, que vêm agora para Genebra, depois vão para Londres, vão para Paris e estão passeando. Como é que foi conhecer o Jairzão aí? Vocês falam alguma coisa aí? Jairzão, esse cara é gente boa demais. Mas é igual no vídeo ou não? Acho que é muito melhor. É melhor ainda. Quem não conhece ainda, precisa conhecer pessoalmente, porque a gente vai ficar com uma alegria muito grande, com ansiedade, porque eu não sabia se a gente ia conseguir se ver pessoalmente. Pessoa concorrida, né? Pessoa concorrida, que nem você. Na segunda janta já, que nós já estamos. Segunda janta, nós estamos juntos. E com certeza não vai ser a última vez que a gente vai se ver. A gente vai se ver há muito tempo ainda nesse mundão nosso. Para que a fome para Curitiba, lá para Curitiba e Maringá. Para Maringá, mas tem que visitar a gente. Visitar a gente lá, tem lugar para ficar. Ó, só a companhia do Jairzão já vale a viagem. Muito agradável, muito agradável. Muita história, muita risada. Você é cinegrafista também? Cinegrafista, fenomenal. Sempre deixa a gente de sair a junta, né? E não quer rir para o lado de cá, né? E não quer rir para o lado de cá, mas a gente tem. Valeu cinegrafista, um grande beijo em você, no seu coração e na sua alma. E o Jairzão. E o Jairzão, e você também, meu camarada. Isso é bom, isso é o que a gente leva da vida. E a ficha é bonita? Muito, muito bonita. Superou em muitos a nossa expectativa, graças a Deus. Todos os lugares que a gente passou, desde esse rio. Depois a gente foi para Lucerna. Agora aqui montrou. Interlac, então, lindo demais. Estamos com a minha cidade. É muita coisa para você ver. O Dure é isso. Tudo funciona, é que nem um relogio mesmo. Beleza, galera. Aí, ó. Conhecendo o Benjamin. Aqui, Interlac, na Suíça. A Regina. A Regina. Vem lá de Maringá. Comendo uma cerejinha. Vem lá de Maringá, do Paraná. Uma calanda. E nós estamos tomando uma cervejinha aqui, ó. Interlac, hoje é domingão, dia 20. 25, né? 25. 25 de junho. E ele já tinha se entrado em contato comigo. E agora eu estava aqui por perto. E daí a gente se encontrou aqui. Manda um salve para a galera lá de Maringá, então. Aê, olha lá. Beleza? Um abraço, galera. Tchau, tchau.